Sem essa de best friend, sem essa de amizade, amiga é nossa mãe Aê Yuri Martins Essa eu fiz agora porra, pera aí, deixa eu vir né mano Porra, fiz agora Yuri Essa eu fiz hoje caralho Sem essa de best friend, sem essa de amizade Não dá mais pra gente ser amigo Você tá gostosa, peito dá com rabo lindo Não dá mais pra gente ser amigo Você tá gostosa, peito dá com rabo lindo Olho por olho, dente por dente Se nóis te der peru, tu dá buceta pra gente Olho por olho, dente por dente Se nóis te der peru, tu dá buceta pra gente Olho por olho, dente por dente Se nóis te der peru, tu dá buceta pra gente Não dá mais pra gente ser amigo Você tá gostosa, peito dá com rabo lindo Não dá mais pra gente ser amigo Você tá gostosa, peito dá com rabo lindo Olho por olho, dente por dente Se nós te der peru, tu dá buceta pra gente Olho por olho, dente por dente Se nós te der peru, tu dá buceta pra gente Olho por olho, dente por dente Se nós te der peru, tu dá buceta pra gente Aê Yuri Martins É assim ó Uh Legenda por Sônia Ruberti